Oi gente, tudo bom? Pra você que tá chegando aqui agora, eu sou a Biba e bem-vindos ao Biba Cria. Que aliás, ultimamente eu não tenho criado muita coisa, mas eu estou dando dicas que o pessoal tá gostando. Então, vou continuar dando dica e quando der vontade de criar, eu crio. Se bem que eu tô criando, né? Eu crio filho, eu crio gato, eu crio marido, essas coisas. E hoje eu tô aqui na minha cozinha, mas eu não vim fazer nenhuma receita. Eu vim dar umas dicas pra vocês de uns alimentos que eu costumo usar aqui, que às vezes ajudam bastante. Na verdade, eu não tenho muito orgulho dessas dicas não, porque elas não são muito saudáveis. Então, assim, a dica da dica é não consumir essas coisas sempre, não consumir esses alimentos todo dia, porque, né? É sempre bom aquela coisa feita, assim, desde o começo. Então, você quer batata frita? Você pega batata, descasca e frita. Essas coisas semi-prontas, né? Não são o ideal, mas ajudam muito, principalmente quando a gente tá correndo e não planejou direito a janta ou não planejou direito o almoço. E aí, o que tem que fazer? Quebrar um galho. E aí, eu quebro o galho com essas coisas aqui. Olha só. Antes de começar a mostrar, eu queria falar pra vocês que eu penei um pouquinho pra achar esses produtos, por isso que eu quis compartilhar com vocês, principalmente pra quem vai morar fora do Brasil, aqui no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou em algum outro país que tenha essas marcas. No começo, quando eu morava aqui, eu tive muita dificuldade de achar esse tipo de coisa parecido com o que as crianças estavam acostumadas a comer no Brasil. Então, por isso que eu vou mostrar pra vocês. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar, eu sei que aí no Brasil também tem, e é isso daqui, gente. Batata frita! Que delícia, né? Ó, tudo dessa marca aqui, Macquen, que inclusive, se eu não me engano, tem no Brasil, tudo dessa marca é bom. Então, pode experimentar e que vai ser legal, tá bom? Continuando na linha da batata, eu vou mostrar essa outra batata aqui, ó. A gente chama essa batata de batatinha Minecraft, porque ela é toda de quadradinho assim, e o pessoal aqui de casa gosta bastante. Vamos ver outra batata? Olha só, essa daqui é esse tipo assim, tá vendo aqui, ó, as patacas? Aquela marca que eu falei, e essa daqui fica gostosa até de fazer na churrasqueira. É bem, bem gostosinha essa daqui. Agora vamos para a seção proteína. Na verdade, eu não sei se tem muita proteína nisso daí, mas diz que é frango, diz que é carne, né? A gente acredita. Ou então a gente finge que acredita. A primeira coisa é nuggets. Por que eu estou mostrando nuggets? Gente, porque eu comprei muito nuggets aqui no começo, que vinha com pimenta, e aí ninguém conseguia comer, principalmente as crianças. Foi muito difícil achar um nuggets, que era assim, básico, sabe? Então, essa marca daqui foi o que eu achei mais parecido com o que as crianças estavam acostumadas a comer no Brasil. Ainda sobre nuggets e qualquer alimento desses empanados, a dica que eu dou é fuja do que tem escrito pub. Tudo que é pub vai ter pimenta, que eles falam pub style, que é estilo do barzinho e tal. Vai ter pimenta e aí se você não gosta de pimenta, não vai dar certo. A outra coisa foi esse peixinho aqui. Gente, esse peixinho aqui também é super levinho, super gostosinho, não é muito temperado, não tem pimenta, sabe? Assim, básico. Então, isso daqui salvou a gente várias vezes e continua salvando. E a última coisa da categoria proteína é isso daqui, almôndegas. E ó, almôndegas do Ikea. Você que achava que o Ikea só tinha móvel, se enganou. Lá também vende comida, vende uns alimentos. E é assim, quase tudo que vende no mercadinho do Ikea, você pode experimentar no restaurante. Então, se você for lá no restaurante, experimentou uma coisa, gostou, normalmente tem lá no mercadinho deles. E a almôndega foi uma mega descoberta que a gente fez, porque é uma das únicas almôndegas que não tem pimenta, que não tem muito tempero e que todo mundo aqui de casa gostou. Uma novidade que eles têm lá no Ikea é a almôndega de frango e uma almôndega veggie, que é pra quem é vegetariano. Essa eu nunca experimentei, mas eu acho que vale a pena experimentar. Todos esses produtos que eu mostrei até agora, eu faço no forno ou na churrasqueira. Apesar deles não serem muito saudáveis, eles quebram o maior galho. E aí eu também não frito pra também não ficar assim, né? Colesterol direto no cérebro. Agora um pouquinho de coisa saudável pra aliviar a barra da pessoa que só mostrou junkie. Mas quebra galho, gente, às vezes precisa, né? Bom, o primeiro é esse daqui, que é brócoli, vende congelado, tem várias marcas, você pode comprar qualquer marca e é super rapidinho de fazer. E a outra coisa que eu gosto de comprar é ervilha congelada. Aliás, eu também compro vagem, viu? Só que acabou. Tá vendo, gente? Como saudável. E aí também dá pra fazer no micro-ondas ou numa panela. Super fácil, super rápido. Quebra galho, gente. Precisa quebrar galho aqui. Bom, mostrei um monte de comida, mostrei a parte saudável congelada. Agora eu vou mostrar a sobremesa, né? E não é sorvete. Ó, a gente também costuma comprar morango congelado, abacaxi congelado, manga congelada e frutas vermelhas congeladas. Ah, que delícia! E o que você faz com tanta coisa congelada? Dá pra fazer várias coisas. A primeira mais fácil de todas é fazer suco. Inclusive, eu já fiz uma receita aqui no canal, foi um dos meus primeiros vídeos. Tá bem... Tá bem antigo. Se você quiser, eu vou deixar o link pra você assistir, tá bom? Gente, foi isso. Junk food dentro de casa. Olha só, não precisa nem passar no drive-thru. Já tá aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Como eu falei, não é muito saudável, mas quebra um galho. Não é pra comer todo dia, mas de vez em quando tudo bem, né? Ainda mais rolar uma fruta congelada de sobremesa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal se você não não é inscrito ainda, compartilha com os amiguinhos. O que mais? Deixa um comentário. Ah, isso é muito importante, gente. Deixa um comentário aqui de alguma coisa que você queira saber aqui do Canadá, ou algum tipo de alimento que você queira que eu mostre. Porque eu adoro responder o comentário de vocês e interagir com vocês. E quem quiser também pode me acompanhar no Facebook, no Instagram e no... No Snapchat, que eu faço Snap que nem a louca. Eu sou a louca do Snap. Todos com o mesmo nome, Biba Cria. Tá bom? Beijo! Tchau!